Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar para vocês hoje uma experiência nova que eu fiz aqui, é o enxerto dessas três rosas do deserto. Eu peguei um galho grande de uma rosa vermelha dobrada que eu tenho aqui, da Ruby, vocês conhecem, e eu enxertei as pontinhas aqui nessas coisas aqui. Olha como que eu fiz, coloquei com Superbonder, tá? Fui passando nas bordinhas o Superbonder e colei e depois eu passei uma fita adesiva, um durex largo. Vamos ver, vamos ver se vai dar certo, é uma experiência nova, né? Olha, tá vendo? E por cima, em vez de colocar canela em pó, eu selei com Superbonder também, olha, tá vendo? Essa daqui também, eu aproveitei, ela é uma cor que eu já tenho repetida e já que ela tá na sombra aqui, ela se recuperou bem da intervenção que eu tive que fazer e aí eu quero ela bem bonita. Eu deixei alguns galhos dela normal e outros galhos vermelho dobrado, vai ficar bem bonita, né? Então é isso, vou mostrar para vocês, vamos ver daqui a alguns meses quando ela começar a soltar os galhos, vamos ver se vai pegar esse enxerte, se Deus quiser, vai pegar. Em nome de Jesus, vai dar certo. E aí, vamos ficar aí na torcida, eu vou mostrando para vocês como ela ficou, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e vamos torcer aí, gente, vamos ver se vai dar tudo certinho aqui com elas. Tchau, fica com Deus, tá? Tchau.